Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to catch this We've had a million, million nights just like this So let's get... Vamos lá, sexto ano, para a nossa revisão aí para a prova do Parque Mestre Questão 1 fala o seguinte O cubo, representado a seguir, será revestido com papel de presente Então lembra, se você tem um cubo, ele vai ter seis faces Cada face dele é um quadrado, beleza? Então, aqui até... Esse é aqui o quadradinho Então, você vai ter seis faces e essas faces são um quadrado E cada quadrado desse tem as seguintes dimensões Olha aqui no cubo, ó, tá vendo? Doze Doze centímetros aí Aí fala o seguinte, ó Se sobrar, se sobras ou faltas Calcule quantos centímetros quadrados de papel serão necessários Então, para cobrir totalmente, né? Para cobrir totalmente esse cubo, né? Um capalo Você vai ter que calcular a área de uma face E multiplicar por quanto? Seis Seis faces iguais a essa Então, vamos calcular essa área aqui Área de um quadrado Lado ao quadrado, lado vezes lado aí Trabalhei bastante em sala de aula isso Doze vezes doze Cento e quarenta e quatro Então, uma face do cubo São necessários Cento e quarenta e quatro centímetros Quadrados de área aí De papel aí, beleza? Só que ele quer encapar-lo totalmente Então, totalmente você vai pegar Seis Vezes Cento e quarenta e quatro Tá? São seis faces São seis vezes quatro Vinte e quatro Ficam quatro e vão dois Seis vezes quatro Vinte e quatro Com dois Vinte e seis Ficam seis E vão dois Seis vezes um Seis Com dois Então A área total, né? De papel Ou seja Todo papel aí que eu preciso aí A área necessária É de Oitocentos e quatro Centímetros quadrados Beleza? Então, tá aí A questão de me resolver Questão dois O cliente solicitou Ao macereiro Que fizesse um painel de TV Com Um vírgula Vinte metros De comprimento E uma área De nove mil e seiscentos Centímetros quadrados Qual será a largura Desse painel Para que ele fique Com as dimensões Desejadas Então, olha só, cara O primeiro probleminho Que você tem é As unidades Estão em medidas Diferentes, ó Aqui tá em Centímetros Centímetros quadrados Então Uma unidade de área É aqui uma unidade De comprimento Então, eu vou pegar Essa unidade aqui De comprimento E vou transformar Em centímetros Então, você tem aqui, ó Um vírgula Vinte metros Eu quero passar Para centímetros Então, eu vou andar Duas casas Da esquerda Para a direita, ó Decímetro Centímetro Então, um vírgula Então, um vírgula Vinte metros É igual a Cento e vinte Centímetros Então, eu vou colocar aqui, ó Cento e vinte centímetros Opa Cento e vinte, tá Centímetros Só que ele tá pedindo a área, né Não, ele te deu a área A área desse retângulo Nove vírgula Perdão Nove mil E seiscentos Centímetros Quadrados Então, se eu não sei Esse pedaço aqui Que eu quero saber Vou chamar De x Fizemos idêntico aí Nas nossas aulas aí Você vai pegar Como se calcular A área de um retângulo? Base Vezes altura Comprimento Vezes largura Vinte vezes x É igual a Nove mil E seiscentos Se eu quero saber Esse x Vimos na sala de aula Isolava o x Esse cara Tá multiplicando Eu faço o que? Dividindo Nove mil e seiscentos Dividido por Cento e vinte Aqui, ó Vou simplificar por dez E vou fazer aqui o seguinte Vamos dividir aqui no cantinho Pra você que tem mais dificuldade Vou dividir aqui Ó Nove não dá Noventa e seis Noventa e seis por Doze Dá oito Oito vezes doze Noventa e seis Pra chegar a noventa e seis Falta nada Esse zero sobrou Vem pra cá Oitenta centímetros aí Beleza? Então Pra que esse painel Fique com As medidas Desejadas De acordo com Essa área aqui A largura dele Oitenta centímetros aí Beleza? Vamos pra próxima Questão três Uma ampliação Do triângulo A seguir Foi feita Com proporção De dois para um Então Se eu tenho esse triângulo E eu vou aumentá-lo Na proporção de dois para um Ele vai ficar duas vezes maior Então o lado dele vai ficar duplicado O perímetro dele vai ficar duplicado A área vai ficar quatro vezes maior Lembra que eu comentei sobre isso A única coisa que nele que não altera É os ângulos internos Os ângulos ficarão inalterados Aumentando ou diminuindo Esse triângulo Os ângulos internos não irão mudar Beleza? Serão constantes Sobre essa ampliação Marca a alternativa correta Os ângulos Os lados O perímetro e a área Da figura ampliada Serão o dobro? Não Olha só É falso por dois motivos Quais motivos Os ângulos? Olha só Tá vendo aqui o ângulo? Eu comentei com você O ângulo Ele não altera Porém O lado Ficará multiplicado por dois Será o dobro O perímetro será o dobro E a área Ficará quatro vezes maior Quatro vezes Tá? E não o dobro Ficará multiplicado por quatro Beleza? Então já é falsa a letra A Letra A Sentença Falsa Aí ele fala ali pra gente Letra B Apenas os lados da figura Ampliada Serão o dobro O perímetro e a área Continuarão a mesma A única coisa que continua a mesma A única coisa que continua a mesma é o ângulo O perímetro ficará o dobro e a área ficar quatro vezes maior Beleza? Então sentença novamente Falsa Sentença ali falsa Sentença ali falsa E tem C A área da figura Ampliada Será o dobro? Não Será quatro vezes A original Assim como se o perímetro Não A área será quatro vezes A original E o perímetro realmente o dobro Então sentença falsa Porque a área ficará quatro vezes maior Tá? Letra B Os lados e o perímetro ficarão ampliados A figura ampliada Serão o dobro do original Verdade Comentamos isso desde o item A Verdade Porém a medida do ângulo Não se altera Isso Os ângulos ficarão com o mesmo valor Não irão se alterar Então Gabarito letra D Porém vamos ver porque a E é falsa Gabarito é D Porém vamos voltar aqui na letra E Ao dobrar o lado de uma figura Dobre a sua área Não Quadriplica-se Fica quatro vezes maior Ou quadriplica Beleza? Sentença também Falsa Aqui ó Essa parte que me dobra Queria quatro vezes maior Ou quadriplicaria Né? Então vamos pra próxima Questão quatro Em uma aula de matemática Carolina calculou A área de diversos colímpios E percebeu que A área de um quadrado Com oito centímetros de lado Então Será que já é esse quadrado? Com oito centímetros de lado Quadrado aí com oito centímetros de lado É igual a um paralelogramo Cuja base mete Dezesseis centímetros Então eu tenho um paralelogramo Deixa eu só mudar aqui Um paralelogramo Onde ele tem dezesseis centímetros de lado E a questão quer saber a altura dele Né? Olha ali no iniciado Ele fala que quer saber a altura Né? Aqui ó Qual é a medida da altura do paralelogramo? Vai, quer saber? Essa altura aqui Viu? Vamos chamar aqui de H O que ele está falando pra gente? Ele fala que a área Dessa figura É igual a essa São figuras equivalentes Possuem a mesma área Beleza? Então Eu vou achar a área do quadrado E igualar a área do paralelogramo Olha só Como calcular a área do paralelogramo? Base Vezes altura É a área do paralelogramo E a área do quadrado? Lado ao quadrado Ou lado vezes lado Então eu tenho oito Vezes oito Beleza? Oito vezes por um de 64 Ó Dezesseis Vezes H É igual a 64 Você pode pensar assim também Qual o número que eu multiplico por 16 Pra dar 64? Se você Não Quis fazer assim Faça outra maneira Que nós vimos em essa aula também De passar esse 16 dividindo 64 dividido por 16 A altura vai ser igual Ao quanto? 4 centímetros aí Beleza? 4 centímetros Essa é a nossa resposta aí da questão 4 Beleza? Próximo Questão 6 No plano cartesiano a seguir Há dois quadriláteros semelhantes Aí está aqui a figura aí no plano cartesiano Há dois quadriláteros aí E ele fala o seguinte Analise a imagem e determine os vértices de AB, A linha e B linha Em seguida encontre a razão semelhante dos quadriláteros Olha só O vértice de A Olha só O vértice A Ele está aqui 1 e 1 Abcissa igual a 1 Ordenada igual a 1 O vértice B O vértice B Ele tem Ele está sobre o eixo da abcissa Sobre o eixo X Então ele tem abcissa 1 E ordenada 0 O ponto A linha O ponto A linha está aqui Ele tem abcissa 3 Ordenada 3 O B linha Ele tem Está sobre o eixo das abcissas Ele tem abcissa 3 Ordenada 0 Beleza? Tranquilo Aí você consegue perceber outra coisa Uma coisa O que você podia perceber a razão de semelhança é? Olha só Pode ver O X aqui está na razão para esse cara 1 terço 1 terço 1 terço Beleza? 1 terço Então ele pensa A razão de semelhança dos quadriláteros é O cidido quadrilátero ABCD Para o quadrilátero A linha, B linha, C linha e D linha A razão de semelhança é 1 para 3 Você pode representar assim Ou em forma de fração assim Que é uma razão 1 terço Beleza? É verdade, olha só Se você olhar aqui 0 até 3 Nesse lado aqui Vale 3 De 0 até 1 De B até A aqui Está vendo? Vale 1 Forçando a razão de 1 para 3 Beleza? Razão de 1 para 3 Tranquilo? Vamos fazer a próxima Ó, questão 7 Analise as afirmativas seguidas sobre figuras semelhantes e marque a alternativa correta Sentença 1 Figuras semelhantes apresentam o mesmo formato? Sim, verdade Quando as figuras são semelhantes, ela tem o mesmo formato Beleza? Verdadeira aqui Os lados da figura devem ser do mesmo tamanho? Não Para ser semelhante, ela tem que ser proporcionante Se tem o mesmo tamanho, é congruente Então, para ser semelhante, basta ser proporcional Não precisa ser igual Sentença falsa Tá? Item 3 Os lados da figura devem ter a mesma medida? Ó, peraí Eu li lado, não é? Olha só Os ângulos da figura devem ter a mesma medida? Sim Verdade Os ângulos, né? Lados não Ângulos têm a mesma medida? Sim Os lados da figura devem ser proporcionais? Sim Foi o que eu justifiquei aqui, ó Para a figura ser semelhante, basta que os lados, né? Você vai aprender mais tarde Homólogos, né? São proporcionais Você vai ver esse nome homólogos, né? Então, os lados são proporcionais Os ângulos da figura são proporcionais? Não Os ângulos são sempre constantes, lembra? Tem a mesma medida Eu posso ampliar ou reduzir os lados Porém, os ângulos ficarão inalterados Tá? Então, sentença falsa Então, única opção a ser marcada A única correta Letra A 1, 2 e 3 estão corretos? Não 2 e 3 estão corretos? Não 1, 1 3 e 4 estão corretos? Sim 1, 2, 3 e 4 Gabarito L para C O gabarito L para C O gabarito L para C Beleza? Vou fazer a próxima aí Questão 8 Em uma fazenda Foram Perdão Em uma fazenda com 30 mil metros quadrados 1 milhão e 200 mil Desses quadrados Foram destinados A plantação de café Então, olha só Você reparou? Estão trabalhando com idades Diferentes Viu? É, ele fala Cento Não Cento e 60 milhões De centímetros quadrados Ao pasto Então, olha Outra unidade de medida Distinto, olha O restante ficou para a construção De um sítio Quantos metros quadrados Então, ele quer resposta Em metros quadrados Foram destinados à construção Do sítio Então, olha só Você tem a fazenda Para a seguinte dimensão Essa aqui O que eu vou fazer? Eu vou pegar o que não tem Em metros quadrados E vou transformar em metros quadrados Então, olha só Eu estou com 1 milhão e 200 mil Dessintos quadrados Eu quero passar para metros quadrados Lembra? Dessintos quadrados Eu vou andar Uma unidade de medida Da direita para a esquerda Porém, eu levo Duas casas decimais Ó Tá ao quadrado Eu ando de duas em duas casas Lembra? Aqui fiquei com 12 mil Metos quadrados Então, olha só Eu já tenho aqui Ó Tenho 30 mil Menos 12 mil Eu vou ficar com 8 mil 18 mil Beleza? 18 mil aí Por enquanto Do meu terreno aí Da minha fazenda Já tirei a parte do café Sobraram 18 mil metros quadrados Agora eu vou pegar 160 milhões De centímetros quadrados E vou transformar Para metro quadrado Lembrando que eu tenho que andar Decímetro Metro Porém, eu vou andar Duas carras decimais para o decímetro E duas carras decimais para o metro Sobrando, então 16 mil Metos quadrados Tranquilo? Agora eu vou pegar O 18 mil Que dentro desses 18 mil aqui Tá O plantio Não, perdão Destinado ao pasto E o sítio Se eu tirar Desse total aqui A quantidade destinada A um Pasto Sobrarão O sítio aí Que vai ser 2 mil Metos quadrados Para o sítio Então tá aqui A área Do sítio aí A área do sítio 2 mil Metos Quadrados Beleza Vamos fazer a próxima Questão 9 Na malha quadriculada A seguir Foi desenhada Uma bandeirinha De festa junina Muito utilizada Em todo o Brasil Durante a festividade Do mês de junho Se cada quadradinho Se cada quadradinho Da malha quadriculada Tem um centímetro Quadrado de área Então a área De cada quadradinho É um centímetro Se a área De cada quadradinho É um centímetro São quadradinhos O lado dele também vale um Então aqui Que vale um centímetro Cada radinho Que vale um centímetro Que é uma vez Um centímetro Um centímetro de quadrado Qual será a área Da bandeirinha E centímetros de quadrado? Olha só Vamos fazer assim Vamos Dividir essa figura Em algumas partes Aqui Ou completar ela Olha só Vamos completar Essa figura aqui A figura da bandeirinha Na realidade Ela é um retângulo Tá vendo? Aqui eu tenho um retângulo Aqui Esse retângulo aqui Se desse retângulo Eu subtrair A área desse triângulo E eu acho A área da bandeirinha Beleza? Agora Sandro Quais são as dimensões Do retângulo? O retângulo ele tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis centímetros Então A área da bandeirinha Só aqui A área Chama-te área v Tá? A dimensão A área da bandeirinha A área da bandeirinha Vai ser A área do retângulo Tem dimensões Um Dois Três Quatro Seis Seis Vezes Aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um Dois Quatro Cinco Seis 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 Menos A área Dois 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 Seis Altura Sobre Dois Ó A base É a mesma base Do retângulo Seis Então eu preciso De contar Vezes Altura Ó Um Dois Dois Centímetros Ali A altura Então tem aqui ó Seis Vezes Seis Quarenta e dois Menos Dois Vezes Seis Doze Ou dois Seis Quanto é Quarenta e dois Menos seis Trinta e seis Então a área Da bandeirinha Trinta e seis Pode melhorar Isso aqui A área Da bandeirinha Trinta e seis Centímetros Quadrados Beleza? Agora vamos fazer A décima questão Aí Questão dez Analise as afirmativas A seguir Sobre figuras semelhantes E marque a afirmativa Correta Todos os retângulos São semelhantes? Não, cara Você pode até falar Assim Olha só Vamos analisar um detalhe Para o item Depois eu apago Eu tenho esse retângulo E tenho esse aqui Tem até O mesmo Formato Porém As dimensões Do lado Se eu mudar As dimensões De lado Esse formato Que você acha Que é igual Para esse retângulo A forma dele muda A forma dele muda Porque tem dimensões De lado diferentes Por exemplo Se eu falar Que esse lado aqui Vale dois E aqui vale três A razão aqui Está de dois Para três Ou três Para dois Então Se aqui eu falar Que vale dez E eu aqui Vou falar Que vale doze A razão aqui Já não é de dois Para dez De dois Para três Aqui seria de cinco Para seis Então olha só São ambos retângulos Porém os lados Podem ter o que? Dimensões diferentes Fazendo com que A sua forma Não seja a mesma Tá A sua forma Ou seja A razão de semelhança Entre os lados Mudem Beleza Então sentença Falsa Que quando você tem Uma razão de semelhança Pede uma questão Que nós fizemos hoje A razão era De um para três Todos os lados Da figura Tem que ter a mesma razão De um para três Tá Então é semelhante Por isso Por esse detalhe Deixa eu só apagar Essa figura E tem dois Todos os quadrados São semelhantes Ah Sandra Não são não São sim cara Olha só Ah senão Eu posso fazer um quadrado Grande e um pequeno Não falei que são iguais Falei que são semelhantes Tá Ser semelhante É quando a razão De semelhança Entre todos os seus lados É a mesma O quadrado Vamos supor aqui É Seis 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 O quadrado É um quadrilátero Que possui todos os lados iguais E os ângulos internos Todos iguais Beleza Aqui vamos supor que eu tenho Esse quadrado aqui Com o lado Três 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 E três Qual a razão de semelhança Do maior para o menor Olha só Seis para três Vai dar Dois para um Dois para um Olha isso Aqui é o dobro Tá vendo Razão de dois para um Tem todos os lados Tem a mesma razão de semelhança Então eles são semelhantes Então todos os quadrados São semelhantes Sentença Verdadeira Todos os triângulos São semelhantes Cara Não é mesmo Não é mesmo Tá Você a ver Que não é Vamos aqui Criar o mesmo Uma coisa parecida Com o retângulo Não é Sandro Mas eles não são Tem o mesmo formato Mas a forma A razão de semelhança Não é mesmo Então imagina o seguinte Olha Eu tenho aqui Eu tenho esse triângulo Retângulo Por exemplo Vamos colocar um triângulo retângulo Tá Ele tem Pode ser qualquer tipo de triângulo Só para te dar uma ideia Cinco Quatro Três Ah Sandro Então todo o triângulo retângulo Serão semelhantes Não cara Serão não Vou fazer um outro triângulo retângulo aqui Cinco Doze Treze Olha só Cinco Está para três A razão de cinco terços Tá vendo Cinco terços A razão desse lado para esse É de três para um Ou de um para três Então já tem lados Os lados não são proporcionais Então não tem a mesma forma Né A mesma forma de A razão de proporção É a possibilidade Então você pensa Falso Sandro Todo o triângulo equilátero É semelhante? Sim A mesma ideia do quadrado A mesma ideia do quadrado Olha só Então esse triângulo Eu tenho um triângulo retângulo É É Equilátero Equilátero O triângulo equilátero É o triângulo Que possui todos os lados iguais O triângulo equilátero Pequeno e vou ampliá-lo aqui Por exemplo Lado três 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 Aqui é equilátero Então Verdade ficou Dois e quatro Aqui ó Falso Não é essa Não é essa Aqui ó Letra D Cabalito letra D E o cabalito aí procede Beleza? Dois e quatro Estão corretos Beleza? Então é a nossa revisão Para o nosso teste Para o nosso teste Você tem até segunda-feira Para estudar Para estudar Vários dias aí Fazendo notação Do que você foi vendo Para na hora da prova Você relembrar lá As questões que vão aparecer lá Então tem a nossa revisão aí E boa prova para você E boa prova para você